Eladio, vamos apresentar a voz que se segue e que é uma grande voz, não é? É, é uma voz por quem eu tenho também um grande carinho e que já conheço há muitos anos. É, e vai ficar convosco, ela chama-se... Nusha! Nusha! Se amar a ser feliz, por ti eu vou amar, mover uma montanha, abrir asas e voar. Estou presa ao teu olhar, assim quero ficar, colar teu corpo ao meio, fechar os olhos e sonhar. Fixar o teu rosto, andar a ir e sonhar, mergulhar em teu sorriso, no teu corpo, me afogar. Quero levar-te ao prazer, quero sentir o teu corpo, na tua boca beber. O teu olhar sabe a pouco, quero levar-te a sentir, todo o calor do meu beijo, quero mostrar-te por fim. Que é por ti, que é por ti, sempre desejo. Fixar o teu rosto, para lá meścią, mergulhar em teu sorriso, imaginei o teu cheinho. E no teu corpo me afetar Quero levar-te ao prazer Quero sentir o teu corpo Na tua boca beber O teu olhar só de a pouco Quero levar-te a sentir Todo o calor do meu beijo Quero mostrar-te por fim Que eu por ti Quero levar-te ao prazer Quero sentir o teu corpo Na tua boca beber O teu olhar só de a pouco Quero levar-te a sentir Todo o calor do meu beijo Quero mostrar-te por fim Quero poder Quero sentir o teu look Quero ser o teu olho Quero ter o teu melhor do meu beijo Quero ver-te o meu prazer Quero entrar-te por fim Quero ver-te ao teuproveites Quero ver-te a sentir o teuou Quero saber-te ao teu velho Quero ter o teu velho Quero perceber-te ao teu lado, portanto, por quem vader Quero ter o teu into cannot de Natal dos hospitais e é sempre com muito carinho e com muito prazer que estou no convívio de todas estas pessoas este é um ano especial para mim pela primeira vez também tenho alguém a assistir do lado daí no hospital e eu queria mandar um grande beijinho para o meu sogro as melhoras saia dessa porque vai ter é preciso ter muita força e vocês também todos vós que o Natal de 2005 Natal tem que ser todos os dias meus amigos mas que este Natal seja um Natal em franca recuperação que o ano de 2006 vos traga toda a saúde precisa porque o resto vem por acréscimo se nós tivermos saúde e eu queria também dar um beijinho a todos os auxiliares e as pessoas que fazem voluntariamente que é fantástico parabéns feliz Natal para ti muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado